Neymar é cobiçado pelo Chelsea para 2023, Real Madrid mira um novo lateral esquerdo e Vitor Pereira pode permanecer no Corinthians. Esses aqui são apenas os destaques da edição dessa quarta-feira do Mercado da Bola. Ainda nesse vídeo eu vou mostrar também para você. Jogador do Chelsea que pode pintar no Barcelona na próxima temporada, promessa do futebol holandês que quase pintou no Manchester United. Então já sabe, esse vídeo aqui está recheado. Fica até o fim porque eu tenho certeza que você vai gostar e vai sair daqui também muito bem informado. Então já sabe, o melhor do futebol brasileiro e do futebol europeu, você vai conferir comigo agora após a vinheta. Antes da gente começar eu tenho um recado para você. Você quer comprar camisas de times e seleções, mas está cansado de pagar caro por aí? Então você tem que conhecer a loja parceira do canal, que é a Maestro das Peitas. Lá você tem acesso a camisas de altíssima qualidade, um preço muito mais acessível do que você vê por aí. E detalhe, eles entregam para todo o Brasil com um preço também muito acessível. Então se você quiser garantir sua camisa nova de um time brasileiro, um time europeu, até mesmo da seleção para a Copa do Mundo, só clicar no primeiro link da descrição para poder conhecer o site. E na hora das suas compras, utilize o cupom VINIVINER, que vai garantir para você 10% de desconto. Qualquer dúvida que você tiver, a Maestro das Peitas pode tirar para você. Basta chamar eles no WhatsApp, nesse número que eu estou deixando aqui na tela, e vou deixar também na descrição. Nós vamos abrir a edição dessa quarta-feira do Mercado da Bola pelo futebol brasileiro. Hoje é dia da final da Copa do Brasil entre Flamengo e Corinthians, e hoje pode ser um dia muito importante para o futuro do técnico português Vitor Pereira. Nesse momento, o treinador de 54 anos tem contrato com o timão apenas até o final da temporada. Só que o Vitor Pereira está fazendo um bom trabalho, algumas pessoas no Corinthians querem que ele permaneça, a torcida também, e agora a vontade do próprio treinador é também de uma renovação contratual. Essa informação foi trazida pelo Lance, que garante que o Vitor Pereira está muito identificado com o clube de uma maneira geral, e principalmente com a torcida. Então, após hoje, o jogo da final da Copa do Brasil, independente do resultado, ele deve oficializar para a diretoria o seu desejo de uma permanência. Vitor Pereira, que desde a sua chegada ao Corinthians no começo do ano, em 55 jogos, teve 26 vitórias, 14 empates e 15 derrotas. O time também tem sido bem equilibrado quanto a gols marcados e gols sofridos. Até o momento, o Corinthians marcou 80 gols na temporada e sofreu 59. Partindo agora para o futebol europeu, nós vamos falar sobre uma nova promessa que está surgindo no futebol da Holanda e parece que já esteve na mira do Manchester United nessa última janela de transferências. Esse jogador é o atacante Cody Gakpo, de 23 anos, que hoje está jogando no PSV. Gakpo, nessa temporada pelo time holandês, em 18 jogos, já marcou 13 gols e deu 11 assistências. Então, o nível de eficiência dele está lá em cima. E é um cara que chega com muita moral para a Copa do Mundo como uma das surpresas desse time da Holanda. E o Gakpo, que está vivendo agora uma grande fase, informou ao jornal britânico The Times que quase partiu para o United após conversas com o agora técnico Eric Ten Hag. Fiquei próximo de sair. Conversei com o Eric Ten Hag algumas vezes no Manchester United. No fim, o negócio não aconteceu, o que foi uma pena, para mim e para o meu desenvolvimento, mas também para o PSV, porque transferir um jogador para o Manchester United é uma coisa muito boa para o clube. Gakpo revelou que as conversas acabaram não fluindo justamente na última semana da janela de transferências. Só que com esse bom desempenho que ele vem tendo já nessa nova temporada, é bem provável que quando chegar a próxima janela de verão, ou seja, a próxima janela de início de temporada, com certeza outros times importantes vão tentar levá-lo. Falamos de uma promessa do futebol holandês e vamos falar agora de um cara que já é realidade há muito tempo. No caso, o atacante Memphis Depay, de 28 anos, que nesse momento está escanteado na equipe do Barcelona. Na atual temporada, Memphis jogou apenas 3 jogos e marcou 1 gol. Hoje a concorrência no ataque do Barça é realmente pesada. Tem Dembélé, tem Rafinha, Lewandowski, Cansofati, Ferran. Então Depay está jogando muito pouco. E agora já tem time de olho nisso e pode tentar contratá-lo no mês de janeiro, que é justamente quando abre a janela de inverno. Esse time, de acordo com o jornal Catalão Esporte, é o Galatasaray da Turquia, que inclusive já fez um contato, já fez uma sondagem para tentar levar o Memphis agora em janeiro. Lembrando que o atual contrato dele com o Barcelona tem validade apenas até junho de 2023. Então se o Galatasaray realmente quiser contratá-lo, podem pagar uma baixa taxa que pode vir a ser aceita pelo Barcelona ou podem então assinar um pré-contrato com ele e ele chega então em julho do ano que vem. Lembrando que o Galatasaray tem sido um time muito ousado recentemente no mercado da bola. Só na última janela de transferências, eles contrataram nomes como Icardi, Mertens, Sérgio Oliveira e Seferovic. Vamos seguir no Barcelona, mas agora com um jogador que pode chegar ao clube para a próxima temporada. Esse jogador é o volante francês Angolo Canté de 31 anos. Jogador que nesse momento tem contrato com o Chelsea apenas até junho de 2023. A informação que foi trazida pelo jornal Catalão Mundo Deportivo é que justamente por conta do Canté estar agora em fim de contrato com o Chelsea, o Barça está avaliando a sua contratação. Consideram ele um bom jogador, um cara que joga para o time, tem velocidade, vai bem na marcação. Então é um cara que pode até nos próximos anos ser o substituto do Busquets que tem contrato no Barça só até o final da temporada. Quanto a uma possível renovação de contrato do Canté com o Chelsea, nesse momento ela parece improvável. Tanto que ele já tentou chegar a um acordo com a diretoria e isso ainda não aconteceu. Isso agora vai ser mais difícil porque ele vai ficar quatro meses fora dos gramados por conta de uma grave lesão na coxa. O Barça está de olho, outro time de olho é o Paris Saint-Germain, só que já foi informado há um tempo pela imprensa inglesa que a prioridade do Canté é uma permanência na Inglaterra, mais especificamente em Londres, o que pode facilitar a vida de Tottenham ou de Arsenal. Do Barcelona a gente parte para o Real Madrid, que também já está de olho em possíveis contratações para a próxima temporada. E olha que hoje o time do Real está muito mais encaixado do que o do Barça. No caso do Real, a informação que foi divulgada pelo jornal Espanhol Marca é de que eles estão analisando a situação e estão monitorando o lateral esquerdo canadense Alfonso Davies de 21 anos. Ele que hoje está jogando no Bayern de Munique. É um jogador de ótima força física, muita velocidade, é realmente do que ele se destaca e é um cara que tem contrato ainda com o Bayern até junho de 2025. O Real Madrid, vocês sabem, é um time que gosta muito de planejar o seu futuro e por isso já estão de olho no Davies, que na atual temporada jogando pelo time alemão em 13 jogos contribuiu já com duas assistências. Ele é o segundo nome do futebol alemão que está nos planos do Real Madrid para o futuro. Ele é um plano já para a lateral esquerda e para o meio campo o Real monitora o Judy Bellingham do Borussia Dortmund. Lembrando que hoje o titular da lateral esquerda do Real Madrid é o Ferland Mendy, que acabou assumindo a posição com a decadência do Marcelo. E fechando o vídeo agora, nós vamos falar sobre o Neymar. Neymar está vivendo uma grande fase mais uma vez, está voando nessa nova temporada europeia. Não à toa, em 16 jogos são 12 gols e 9 assistências. Vai chegar na Copa do Mundo em alto nível. Acontece que o atacante de 30 anos já está na mira de um importante time inglês para a próxima temporada. Foi informado pelo jornal El País que esse time é o Chelsea e eles foram mais além. Eles informaram que o Chelsea até considerou contratar o Neymar nessa última janela quando houve aquele problema do Mbappé pedir a saída dele do PSG. De acordo com o El País, o Chelsea avaliou a contratação do Neymar, mas acabou não indo muito convicto para cima dele porque, de acordo com eles, ele estava 7 quilos acima do seu peso ideal. Agora, com ele novamente em forma e jogando muita bola, eles querem sim essa contratação de peso. Então, eles voltam a trabalhar com a ideia de contratá-lo do PSG por empréstimo, pagando 40 milhões de euros de salários por temporada. Será que compensaria para o Neymar trocar o PSG pelo Chelsea? Eu sei que muitos de vocês têm vontade e têm a curiosidade de vê-lo jogando na Premier League. Então, põe nos comentários se você gostaria que isso finalmente acontecesse. Então, galera, esse foi o segundo vídeo dessa quarta. Logo de cara, agradeço a cada um de vocês que acompanharam o vídeo até aqui. E não se esqueça, cada um de vocês, se gostaram, deixem o like porque fortalece muito o meu trabalho. Se inscreve, e assim todo dia o YouTube vai te enviar todas as novidades. Compartilha, põe sua opinião nos comentários e me siga aqui também na minha rede social onde lá eu estou postando diariamente conteúdos de curiosidade de futebol. Se quiser ver, só me seguir por lá. E claro, você que quiser comprar camisas de times e seleções com qualidade, preço justo e entrega para todo o Brasil, é só clicar aqui no primeiro link da descrição para conhecer a loja parceira, a Maestro das Peitas. Lembrando que lá tem as camisas da seleção para a Copa do Mundo 1 e 2, tem modelo masculino, feminino e até kit infantil. Então corre lá, usando o cupom do canal VINIVAIRA você tem 5% de desconto e pode ter mais 5% pagando no Pix. Fechou? Então é isso galera, tamo junto, até amanhã e até o próximo vídeo. VINIVAIRA aqui, valeu, falou e FUI! Música Legenda por Sônia Ruberti